Boa tarde, meninas. Hoje eu irei ensinar a vocês como passar um lençol de elástico. Não tem segredo, é simples. É pegar a mesa, passar a roupa. A minha aqui, no caso, ela não é em casa profissional, não. É uma que você acha lá em qualquer loja de imóveis, você acha a mesa. Então, eu vou começar. O primeiro passo que eu faço é abrir o lençol e começo pelo canto aqui. Vai ficar bem passadinho. Aqui, no caso, vai demorar um pouco porque eu vou fazer para vocês o passo a passo. Não vou falar tudo depressa, não. Senão, o que acontece? Você não tirava na cabeça. A gente usa aqui o ferro tradicional, não é um ferro profissional, mas é um bom ferro. A gente trabalha só com esses ferros. Ó, vou começar. Espera só esquentar um pouquinho e eu começo a fazer com vocês aqui. Ó, põe bem ele aqui, ó. Rente mesmo, ó, na junta dele aqui, para ficar bem passado. Ó, porque a gente tem cliente aqui que só paga para passar. Como se diz, põe um lençol, a pessoa gosta de lençol muito bem passado. Se põe um lençol mal passado, pode vir a reclamar. E, com isso, a gente tem que conquistar o cliente. Conquista o cliente com a boa lavação, a boa passação. Né? Sem os clientes, a gente não é nada. Ó, a gente tá passando. Tá vendo? Como é simples, é só você ter a tábua. Você tem a na tábua, você passa sem segredo nenhum. Ó. Ó, a gente vai passando e vai rodando nele. Medido que for rodando, o que que acontece? Ó, vendo? Ele vai ficando, aí não arrota. Eu, geralmente, às vezes, eu ponho ele até na metade aqui, assim, ó. Para ele ficar mais bem passado. Mas isso não tem problema, não. Você encaixa nele aqui, só na junta, porque ali onde eles se encontram no finalzinho, são mais difíceis de ficar bem passadas. Você tem que passar no início da tábua. Ó. Tá vendo? A gente põe sempre uma proteção no chão. A gente coloca um tapete. Por quê? Porque o tapete, o que que acontece? O lençol vai encostando no tapete. Então, à medida que ele vai passando, ele vai caindo, tanto que ele é dentro do tapete. Se for no chão, o chão, às vezes, pode estar sujo e sujado. É a gente sujar, né? Ó. Não tem muito segredo. Esse aqui, ele é um lençol todo de elástico em volta. Tem alguns lençol que não tem elástico, não. Ele tem só nos campos. Então, esses que tem só no campo, eles são mais... Mas... Lançadinho, ó. Depois a gente volta no final. Porque aqui, ó. Como se diz, cliente em primeiro lugar. E tem que estar satisfeito pra ele voltar. E, graças a Deus, aqui, quando vem um, sempre volto. Graças a Deus, a gente tem, assim, uma clientela excelente. Gosto do nosso serviço. Sempre com elogio. Ó. A gente dá, como diz o melhor, a gente pode... A gente dá pra pessoa voltar, né? Tá vendo como tá ficando? Aí, aqui, ó. Já é na quina, ó. Então, o que que acontece? Aqui, você tem que encaixar bem. Encaixar, você não pode enxergar ele pra lá. Porque, se chegar pra lá, o que que acontece? Ele não vai dar um acabamento bom. Aqui, ó. E não fica bem passado, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Então, você tem que pôr eles bem certinho aqui, ó. A hora que for passar, ó. O pontinho dele aqui, ó. Ajeitar. Ó. Ó. Um. Um. Pode passar. Ó. Isso aqui, gente, até... Como se diz? A gente dá umas dicas, mas isso aqui, até... Como se diz? Dono de casa aí, pode fazer. Entendeu? Desse jeito aqui, não tem segredo. É um lençol super fácil de passar, ó. Agora, já voltei ele pra metade do... Da tábua. E aí, já ajuda. Quanto mais bem passado ele ficar, mais bonito ele fica. Ó. 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 Podem fazer perguntas caso tiver alguma dúvida, mas isso aqui não tem segredo não. O lençol, quanto mais usado ele tiver, melhor ele é de passar, quando ele é muito novo, é a primeira vez que o cliente manda para a lavanderia, pede para lavar antes de usar, ele é um lençol mais complicado, aí ele já precisa do, a gente que usa um produto que a gente usa, quando o lençol é novo, ele sai um para o outro, porque ele fica muito armado. Então agora, assim, esse aqui não, esse aqui é o lençol mais usado, então ele já, a goma dele já não tem goma, tem goma, igual aqueles que a gente compra. O lençol de elástico, ele toma um tempinho para a gente passar também, né gente? É muito detalhezinho, mas o virol já não tem tanto segredo igual o lençol, né? Porque o lençol, ele não é qualquer pessoa, igual aqui na lavanderia, é só eu e a Milena que passa. Já tem outros, já tem outros que não passa, ele fica por conta de roupa do dia a dia, ele adaptou melhor com as roupas do dia a dia. Ele não, ele passa, virou o sonho, mas o lençol de elástico ele não acertou, nem lençol, nem terno, você ia já não passa. Mas o vestido de festa, ele acha mais complicado, mas também assim, para homem é mais com os dias complicado mesmo, né? Mas assim, às vezes quando está muito apertado, porque aqui a gente fica muito apertado, o trabalho o dia todo, né? Então assim, se tiver muito serviço para soltar, para soltar hoje a tarde, aí ele ajuda, ele acaba ajudando, ele não gosta não, mas ele sabe fazer. Só, como diz, o dele é as camisetas, as camisas, bola de bola, é calça, restas ele gosta muito de passar. Para mim, são as roupas mais tranquilas, né? Cada dia que passar, vou fazer umas novidades aqui para vocês, para vocês verem que uma lavanderia não tem segredo. Uma lavanderia, como se diz, às vezes a gente acha que é outra coisa assim, entendeu? É como se diz, não tem segredo. E aí cada dia que estou fazendo um vídeo para vocês, como se passa um termo, como se passa um blazer, que é muito segredinho, né? A roupa, para finalizar ela, você tem que dar um acabamento muito bom nela. Então, de qualquer roupa que seja. Pode ser uma roupa, como se diz, do dia a dia, mas já tem que ficar em ótima, um dia de acabamento, para finalizar ela muito bem. Não tem segredo não, ó. Vou dar a dica para vocês, como passar camisa social. Vou soltando aos poucos, porque não dá tempo de fazer vídeo. É muito horrível, né? Mas, na medida do possível, eu vou soltando. Ó, como passar calça social, vestido de festa, de noiva. A gente vai dando aqui as dicas para vocês. E vocês vão ver que não tem segredo não. São muito, vamos dizer, são roupas que não tem segredo mesmo. Se é a dona de casa mesmo, está a conta de fazer. Ó, a gente está voltando aqui, ó. O encontro tem que ser 11 dias. Ó. A gente está passando aqui. Tá vendo? O pontinho aqui, ó, isso tem que ficar muito bem passado. Vocês encontram. A hora que a cliente for pôr na cama, é que ela vê o tanto que fica bonito. Não é só o bem passado, né? Aí, você põe. Fica os pontinhos tudo certinho ali. As costuras, né? Ó. Sempre jogando água. Arrubo você nunca faz sem jogar água. Tem que ser ferro a vapor e tem que jogar uma aguinha de amaciante. Essa água é igual que eu falei com vocês. A gente joga o amaciante que a pessoa usa, né? Um pouquinho de água e água. A água vai ficar bem macia, né? A água tem que ser muito tranquila. O sol tem que estar impecável. Tem que estar macio. Não pode ser de enxaguar bem. A gente enxaga, né? Põe para secar. Tudo na sombra. A gente não seca nada no sol. Porque o sol, ele... O que acontece? Ele resseca muito. Além de estragar, desbotar. Então, a gente não põe. Entendeu? Não é sol. Nada de roupa. É... Em sol direto no sol, não. Porque senão despeca muito a roupa. Deslota, né? Descolora. Agora mesmo a gente ataca. Tem que estar com uma espuminha engarrada, porque aí, às vezes, a máquina solta. Aí, isso não é nada grave, né? Se tiver com mancha, a gente geralmente pega e volta a lavar. A gente nunca manda ele com mancha para o cliente, né? Porque geralmente, se tiver uma mancha, ele quer que você tire a mancha. Então, você tem que fazer o melhor, né? Tentar tirar a mancha. Cheirinho gostoso, porque tá com amaciante a água e ele também já tá cheirosinho, ó. E vamos, ó. Passa acabando. Tá vendo que eu tô passando as partes todas do elástico? Tô finalizando agora, ó. Agora, o que que acontece, ó. A gente vai, ó. Vamos tentar finalizar. Ó. Aí, o que que acontece? Agora, a gente dobra ele, ó. Tá vendo que não tem segredo? Ó. Um. Ó. Tá vendo, ó. Não tem segredo. Agora, a gente vai pegar, ó. A gente vai juntar as partes dele, ó. Essa aqui, ó. Desencontro. Ó. 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 Desencontro. Agora, começa a passar novamente. Ó. Agora, você vai passar o meio dele, ó. Então, ó. Ó. Coloca de novo, ó. Ó. As turminhas sempre tem mesmo. A gente tira. Ó. Aqui, ó. Como a gente passou muito bem passado, né. Ó. 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 Aqui, ó. Ó. Como a gente passou muito bem passado, né. Ó. Ó. Joga um pouquinho de arco. Ó. Ó. Que novamente passa. Ó. 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 se você passar uns dois, três lençol assim, no início você vai achar difícil, mas depois você vai vendo, não tem segredo, eu já ensinei amigas que não sabiam, elas vêm aqui em casa, eu explico, falam, como você passa os lençol, capaz de casa de família não sei passar, passa o lençol na mesa, não, a mesa não, não consegue passar lençol de elástico, aí eu já falo, então vem cá, explica, ó, você vai passar, quando você for passar, tem que ser na tábua, se você passar na mesa, a mesa não tem essa entrada aqui, que é própria, né, pra pôr o lençol, então a mesa é muito complicada, não fica bem passada, aí elas depois se liga, que deu certo, a patroa comprou a tábua, e é isso aí, né, então assim, vocês trabalham em casa de família, às vezes tá com dificuldade, passar um lençol, né, às vezes mesmo com a tábua, mas a gente sabe como que passa, não, não tem segredo, você olhando aqui, ó, você vai, ó, o que acontece? você vai, vamos ver, se passar uma, duas vezes, você já costuma, você nem vai querer mais passar na mesa, porque o dia que essa menina me contou, que ela passava na mesa, eu falei, nossa, ó, o lençol não fica passado, não, ela não deu acabamento nu, e fora, que ela falou pra mim, que gastava muito tempo, pra passar tudo, né, só o da casa, que ela trabalhava, falei, não, aí comprou a tábua, e, então, gente, faz o serviço, que ela fica excelente, até a patroa dela, ela joia, ó, entendeu, então assim, são coisas muito simples, ó, tá vendo, ó, tem que puxar nele, encaixar nele, às vezes na tábua, pra ficar bem esticadinho, que ele não dá, ó, uma rotinha ele mesmo, né, ó, aqui são as pulminhas, que eu falo com vocês, beleza, ó, né, mais escuro, tudo que sai, ó, ó, não precisa lavar novamente, porque é pluminha, tá máquina, então não tem segredo, ó, não sai tudo, ó, a gente tá acabando esse prato, agora o outro lado, é gostoso até de passar, você aprende, você vai gostando, eu, ó, Gisa, eu não passo a lençol, porque todo jeito, tem que passar, a gente acaba acostumando e é gostando, tem que fazer também com gosto, né, pra ficar perfeito, não adianta fazer na correria, fazer de qualquer jeito, então assim, eu amo, faço a lençol, a hora que eu chego pra passar, ajudar na passação, porque eu fico muito na lavação, eu lavo, e tem as pessoas que passam, entendeu, só que quando tá muito apertado, tá folgado, na lavanderia, lá na mão de lava, eu tenho a minha ajuda, porque é social, vestir de festa, eu vou vestir de festa, até tem quem passa, mas o social tem que ser eu, o termo, os blazers, esses roupas são lá, é eu mesmo, entendeu, dá o ponto final, né, com o peri, é eu, geralmente, com os giz, a gente é, mil e uma utilizada, ó, agora a gente vai virar outra parte, ó, começar a passar novamente, ó, essa aqui eu não passei não, né, ó, passei a primeira de lá, agora aqui já é, ó, pra acabar, ó, 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 tá vendo, ó, tanto que ele tá gostoso de passar, vocês não acreditam, ó, 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 olha, ó, sempre ajeitando, ó, ele tem que dar, encaixa ali, pra passar, pra curar, pra cliente não ficar na, ó, então põe pra achar lá no lençol, na cama, se ficar igual que tá eu volto mesmo pra finalizar no final eu volto e vejo aqui pra pôr ele de outra forma e passo porque não tem cachalho e ele não pode ir assim ó ó ó sempre o vapor do ferro ligado pra ajudar também a aplicar pouca cor né gente tudo de bom tá gostando? vocês me falam se gostou o que vocês estão achando né a minha vez como se diz estão prendendo não tem segredo ó muito bom de passar mas qualquer dia desse eu vou fazer um processo pra vocês com lençol novo pra vocês ver quando a gente lava o lençol primeira vez pra passar que é mais complicado causa da goma ó aí eu vou trazer pra vocês parece que semana tá vindo com o louco geralmente no meio da semana parece muito assim né o povo compra muito lençol geralmente quando dias lava né não sem lavar que é o certo né então assim traz e a gente lava e passa um peco cliente laçadinho e isso aqui gente isso pode fazer pra qualquer tamanho de lençol isso aqui pode ser lençol de berço pode ser lençol de cama de solteiro de cama normal da queen pode ser qualquer você vai trabalhar do mesmo jeito ó sempre passar o elástico né e passar o o meio dele pra gente terminar ó ó ó passar a escovinha aqui de novo ó com a pulminha aqui ó você nunca pode mandar com a pulminha né pra cliente ó fica bem bonito na cama né então vamos ó ó agora a gente a gente vai finalizar ó ó né não tem segredo ó passa a escovinha de novo ó escovinha sempre vão passar né gente fazer tem uma pulminha ou outra e o acampamento tem que ser muito bem ó aí aí agora que eu falei com vocês ó vou voltar e passar aqui ó porque a Lorena não tava encaixando não ó agora eu vou dobrar ele dobrar não tem segredo geralmente eu enfio uma parte na outra parte ó vem ó ó tô finalizando ele ó então ó não tem segredo você vai pôr ele as duas partes aqui ó ó ó tá vendo ó não tem segredo ó agora ó volta aqui ó tá vendo a gente tem que voltar né gente porque tem que ficar muito bem caprichado ó que eu confiro ó tá vendo ó tá bem ó tá vendo ó e a gente pode voltar se for precisa ó tá vendo ó 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 que ainda ficava dando querendo dar uns marrotinho ó às vezes tem uns que assim até na hora de embalar você tem que ter cuidado porque às vezes a gente trabalha com clientes que não são de formiga gente aqui dentro da cidade até que é mais fácil de entregar mas tem umas pessoas que vêm de fora de outra cidade então traz e pede pra entrar lá pra viagem então o que que acontece a gente tem que tá bem caprichado bem passado muito bem embalado porque na hora que ele for viajar não marrotar entendeu isso aqui é de BH cliente trouxe a gente lavou ó agora eu vou finalizar ele aqui finalizar um pouquinho mais demoradamente ó vou explicar pra vocês porque geralmente eu finalizei na mesa porque na mesa na mesa é mais fácil do que na tábua porque eu já já fiz tudo pra gente fazer né então assim agora vou ajeitar ele encaixar ele ó quando eu vou ajeitar esse aqui às vezes não dá pra encaixar ele lá na mesa então vou até voltar aqui um pouquinho tá vendo ó um pouquinho arrotado ó vou voltar ó ó ó ó ó a gente pega as taxas ó encaixa ó aqui tá arrotado ó ó ó ó ó ó ó